Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Alice Rocha, professora aqui do Grand Curso Online da disciplina Direitos Humanos. E hoje eu estou aqui com vocês para trazer uma dica muito importante dentro da nossa matéria. Estou aqui para falar com vocês sobre a questão da capacidade de acionar a corte interamericana. Lembrando pessoal que dentro do sistema interamericano nós temos a comissão e a corte interamericana. Na comissão interamericana o indivíduo pode apresentar denúncias sozinho de forma autônoma. Todavia, em relação à corte interamericana existe um quadro mais restrito das possibilidades de indivíduos, de entes que podem ter capacidade para acionar essa corte interamericana. Logo, quem pode acionar a corte interamericana? Olha aqui comigo, somente estados membros da convenção americana ou a própria comissão americana. Perceba, muitas vezes o indivíduo vai entrar com uma causa na comissão e a comissão vai tentar resolver ali naquela fase conciliatória, vai tentar dar algumas recomendações. Caso a comissão considere importante, caso ela considere necessário, ela pode enviar esse caso para apreciação da corte interamericana. Logo, somente esta comissão interamericana ou os próprios estados membros da convenção é que possuem a capacidade de acionar a corte interamericana. Fica aí a dica para vocês e até a próxima!